Oi gente, estamos aqui de frente para este, que é um dos mais belos cartões postais da cidade de Belém, o Forte do Castelo. Abençoados por essa chuva maravilhosa, queremos deixar registrado todo o nosso amor e nosso carinho por Belém. É isso aí, cidade maravilhosa, cidade de muitas histórias, muitas coisas aconteceram, a gente ama Belém. Belém, 408 anos, parabéns! Legenda Adriana Zanotto